E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em The Division 2 novamente com vocês, molecada. E o vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título, eu vou mostrar aqui o local pra vocês. Na verdade, algumas ruas que vocês conseguem farmar um pouco melhor os itens cosméticos dentro do jogo. Mas eu vou deixar bem claro aqui pra vocês que o drop é aleatório. Eu fiz alguns testes em outros lugares. Procurei até alguns vídeos gringos aqui pra mostrar pra vocês. E todos os testes que eu fiz, essa rua que eu vou mostrar primeiro pra vocês é o que mais dropou item pra mim. Eu consegui fazer, dar fast travel de novo pro ponto de controle, voltar pra esse local de novo. E eu consegui farmar cada vez mais itens, mais nessa primeira rua. Eu vou deixar mais duas localizações pra vocês. De falar a verdade pra vocês, eu quase não consegui encontrar itens. Mas como o drop é completamente aleatório, eu talvez ajude vocês a fazer essa rota que eu vou fazer que vocês vão ver aí no vídeo, que de repente com vocês consegue dropar uma quantidade maior de itens cosméticos do jogo. Então quando vocês forem nas ruas, vocês vão sempre procurando principalmente pelas mochilas que estão no chão, que é a maior quantidade de itens cosméticos que vem dessas mochilas. E aí E aí E aí É pelo seus crimes. Vai ter. Acaba com ele. Nossa vingança. Vai ter. Vai ter os delegados. Outro detalhe bem importante é que às vezes eu deixo passar os vingos para trás. As mochilas eu acabo não vendo elas e acabo deixando para trás. Então olhe bem os locais, entre bem nas entradas de residências e alguns becos também vocês conseguem encontrar essas mochilas. Principalmente perto de carros parados e casas que vocês conseguem encontrar bastante mochilas dessas daí. Nessa última localização que eu vou mostrar para vocês tem bastante ônibus parados. E fora dos ônibus tem bastante mochilas. E vocês conseguem vasculhar esses locais para conseguir achar algum tipo de item cosmético para vocês. Eu não obtive bastante sucesso para falar a verdade para vocês nesse último local. Mas eu vi vídeos de gringo conseguindo aqui abrir várias mochilas consecutivas e conseguir uma quantidade de itens bem maior do que eu consegui. Eu vou escolhendo a área toda, às vezes eu não consegui dropar nenhum item em uma das vezes que eu acabei vindo no local. Mas como eu falei para vocês, o drop é aleatório e pode ser que com vocês faça com que vocês consigam pegar muito mais itens aí. Personalizando o personagem de vocês da maneira que vocês acham mais legal. Lembrando que esses itens que vocês pegam na mochila normalmente eles acabam dropando de uma raridade mais comum. Vamos dizer assim, os itens mais raros, os cosméticos, vocês vão conseguir nas caixas mesmo. Que vocês acabam criando a chave na aba de vestuário de vocês. Bom moleque, a intenção do vídeo é para ajudar vocês a conseguir coletar um pouco mais de itens aqui. Eu fiz alguns testes, demorei bastante tempo para falar a verdade para vocês, para fazer alguns testes mais viáveis. E como eu disse para vocês, a primeira localização, pelo menos para mim, foi mais viável. Se vocês conhecem outro farm e querem colocar aí nos comentários para ajudar a comunidade, fiquem à vontade, mostrando aí a localização, o nome de ruas, mais ou menos para o pessoal se identificar. Eu vou ficando por aqui, não se quiser avaliar o vídeo com o seu like, favorita se possível, se inscreva no canal. Valeu, falows e fui!